Música de introdução Saudações amigos do canal Glooz S.A. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Baco. E hoje eu estou aqui para fazer um EBS LUT. Mas o que é isso? EBS LUT é um sanduíche feito de ovos mexidos, que ficou famoso no mundo inteiro. Essa receita é um grande exemplo de como simples ingredientes, se preparados da forma certa, ficam um prato incrível. Você tem que conhecer essa receita. Você vai adorar. Então agora, me acompanha nesse vídeo até o final. Aproveita e deixa nos comentários aqui embaixo, o que você achou dessa receita. E vamos fazer EBS LUT! Aqui estão os nossos ingredientes. São eles. 3 ovos, 1 pão de hambúrguer, 2 colheres de sopa de maionese, 2 fatinhas de queijo, 1 cebola média, 1 colher de sopa de manteiga, ½ colher de sopa de açúcar mascavo, ½ colher de sopa de pimenta ciracha, cebolinha e sal a gosto. A pimenta ciracha, caso você não ache, você pode substituir para algum outro molho de pimenta que seja bem fraco. E a maionese, fica muito interessante utilizar uma maionese de bacon. Se você não sabe como fazer uma, eu vou deixar um link para uma que eu fiz aqui no canal, bem aqui em cima. Então agora, vamos ao preparo. Para começar essa receita, primeiro eu vou preparar a cebola caramelizada. E para isso, eu vou fatiar a cebola. Em uma panela ou frigideira, vou colocar um pedaço de manteiga. Colocar a cebola. E fritar ela até que ela comece a ficar transparente. Isso deve levar uns 2 minutos. Então eu vou colocar o açúcar. E o sal. E fritar mexendo por mais 2 minutos. Agora eu vou tirar elas do fogo e vou reservar. Vamos começar a preparar os ovos. Ainda com a panela fria, coloque a manteiga e os ovos. Acenda o fogo. Acenda o fogo. Deixe no fogo baixo. E comece a misturar tudo. Vamos mexendo constantemente até que a manteiga incorpore nos ovos. O ideal para fazer esses ovos é utilizar uma espátula de silicone, como essa. Que ela ajuda a desgrudar do fundo. Os ovos têm que cozinhar lentamente. Caso você veja que está começando a ficar muito quente, tira um pouco a panela do fogo. E continue mexendo. Depois retorne ela. A hora que os ovos chegarem nesse ponto, acerte o sal. E coloque a cebolinha. Vamos começar a montagem do sanduíche. E para isso, nós vamos esquentar nossa panela novamente. Colocar um pedacinho de manteiga. E depois que a manteiga derreter, nós vamos colocar o nosso pão. Vamos deixar tostar por 1 minuto. Passado 1 minuto, vamos tirar o pão. Desligar o gás. E deixar o queijo derretendo. Então, nós vamos pegar a maionese. Misturar a pimenta. E mexer bem. Vamos passar a maionese no pão. Colocar o ovo. Colocar o ovo. A cebola caramelizada. O queijo. E por último, vou fazer uma graça com uma rodela de ovo e um raminho de olecrim. E ficou pronto o nosso Egg Slut. Agora só me resta experimentar. E é isso aí. Se você gostou do vídeo de hoje, dá um joinha aqui embaixo. E até a próxima quinta.